Música Olhai para mim, Senhor, porque estou desampagado. Salvai-me dos meus tormentos, libertai-me do pecado, libertai-me do pecado. Olhai para mim, Senhor, porque estou desampagado. Salvai-me dos meus tormentos, libertai-me do pecado. Em vós, Senhor, eu confio, não me deixeis humilhado. Nem se alegre quem me odeia por me ver abandonado. Olhai para mim, Senhor, porque estou desampagado. Salvai-me dos meus tormentos, libertai-me do pecado. Libertai-me do pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que pela ação do Espírito Santo nos alegra com a sua paz, esteja convosco. Bem-vindos todos vós, que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima. Saúdo também os que acompanhais a transmissão desta celebração. Sentindo-nos convosco aí, onde quero que estejais, que nós temos-vos connosco aqui. Vamos celebrar a Eucaristia no nosso desamparo. E podem ser tantas as situações de desamparo na nossa vida. O Senhor, como cantávamos pedindo, o Senhor olha para nós. Olha por nós. Reconheçamos que somos pecadores e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que obquei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Oremos. Senhor, nosso Deus, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos. Afastai de nós todos os malos e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Livro de Tobias Naqueles dias, Ana, mulher de Tobias, estava sentada, percorrendo com a vista o caminho por onde seu filho Tobias devia voltar. Quando verificou que ele estava a chegar, disse a Tobite, o teu filho está a chegar com o homem que o acompanhou. O anjo Rafael tinha dito a Tobias, antes de que ele se aproximasse do Pai. Estou certo de que se abrirão os olhos do teu Pai. Unta-lhe os olhos com o fel de peixe. O remédio fará que as manchas se reduzam e desapareçam dos seus olhos. Teu Pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu a lançar-se ao pescoço do seu filho e disse-lhe Já te vejo, meu filho. Agora posso morrer. E começou a chorar. Tobite levantou-se e, embora tropeçando, conseguiu sair pela porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro com o fel de peixe na mão. Suprou-lhe nos olhos, segurou-o e disse-lhe Coragem, Pai! Depois, aplicou-lhe o remédio e, com ambas as mãos, tirou-lhe uma espécie de pele dos cantos dos olhos. Então, Tobite lançou-lhe ao pescoço e chorou, dizendo-lhe Já te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. E exclamou, Bendito seja Deus! Bendito seja o seu santo nome! Bendito sejam os seus santos anjos por todos os séculos! Porque Deus tinha-me ferido, mas compadeceu-se de mim. E agora vejo o meu filho Tobias. Palavra do Senhor E aug pledou-lhe... Bendito seja o seu vasto O內-O O relacionamento de alta O minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor. O minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor, louvarei o Senhor toda. O minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos. Dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O minh alma, o meu Senhor, o minh alma, o meu Senhor. O Senhor, o meu 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 Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. E entrava o caminho aos pecadores. O Senhor, o meu 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 Senhor. O Senhor, o meu 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 Senhor, o Senhor, o meu Senhor, o 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 Senhor Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Nós! Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de David? O próprio David afirmou, sob a ação do Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelo dos meus pés. O próprio David lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Palavra da Salvação Queríssimos, vós todos que aqui estáis, vós também os que nos acompanhais, Jesus ensinava no templo, conta-nos Marcos. Convém sabermos que estas palavras de Jesus são pronunciadas já depois de Jesus ter entrado gloriosamente em Jerusalém. Já são palavras que antecedem a sua Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Convém sabermos também que este pequeno passo do Evangelho se situa, é uma parte de uma longa discussão que Jesus tem com os vários representantes do sistema religioso dos judeus. Jesus está no templo, que é o coração do sistema, e esta discussão que Jesus mantém é com os sumos sacerdotes, os anciãos, os príncipes, os escribas, os fariseus, os saduceus. Jesus vai respondendo a perguntas armadilhadas que eles lhes dirigem e vai fazendo-lhe próprio as suas interrogações. Aqui está perto do fim deste combate verbal, acho que não é apenas um combate verbal, é muito mais do que isso. É um debate sobre quem é ele, quem é Jesus. Jesus estava prestes a viver a sua Páscoa, estava prestes a oferecer-se, estava prestes a cumprir de uma maneira não esperada, completamente surpreendente, aquela que era a esperança que o povo de Israel tinha mantido ao longo dos séculos, ao longo de toda a sua história. E essa esperança que o mantivera como povo dizia que o Messias, o esperado, seria da descendência de David. E a sua esperança concentrava-se. Tinha nesta formulação o filho de David, o descendente de David. Jesus cita o Salmo 110, onde isto é dito de uma maneira clara. Para eles, o Messias era o filho de David. E isto significava que o Messias era um Messias político, que iria restabelecer a realeza da casa de David. Mas Jesus faz uma das coisas mais difíceis para qualquer sistema. Seja um sistema ideológico, seja um sistema religioso, seja principalmente quando um sistema religioso se torna um sistema ideológico, a coisa mais difícil que podemos dirigir a um sistema é uma interrogação. E Jesus interroga. Como podem os escribas, os intérpretes da lei, os intérpretes da aliança, do código da aliança, como podem os escribas dizer que o Messias é filho de David, se ouvimos a pergunta, não vamos repeti-la. Mas é isto, é isto que nos importa, caríssimos. Importa que no nosso itinerário de fé guardemos sempre a capacidade de nos deixarmos interrogar. Porque se não nos deixamos interrogar, se não nos deixamos interrogar por aquilo que diretamente podemos sentir como vindo de Deus, pelas interrogações que se levantam da história, no momento que vive, se não nos deixamos interrogar na nossa fé, por aquilo que nos acontece, se não nos deixamos interrogar, então a nossa fé, então estabelecemos-nos na fé. Mas não vivemos a fé como um processo permanente de maturação que nos leva mais longe, mais alto e mais profundamente ao conhecimento, já mais completo, já mais plenamente alcançado, a não ser na eternidade daquele em quem cremos, daquele a quem amamos. As interrogações perturbam. As interrogações põem em causa o estabelecido. As interrogações, contudo, são condição indispensável para o progresso, para o crescimento. Reparai o que aconteceu em Fátima, valia a pena ler todos os acontecimentos para ver quantas vezes os pastorinhos são interrogados ao longo do processo das aparições. Mas fixemos-nos naquela central quando a Senhora lhes pergunta em 13 de maio se querem oferecer-se a Deus e formula como uma interrogação. É sempre pela interrogação que vamos. O poeta diz, pelo sonho é que vamos. Nós vamos pela interrogação porque é a interrogação que abre dentro de nós um espaço livre para Deus poder caminhar através de nós e nos levar mais longe consigo. Nós temos medo das interrogações, queremos defender o que já temos, aquilo em que acreditamos, transformámos em certezas cristalizadas, recebemos uma herança de fé, porventura pouco personalizada, porventura pouco aberta às interrogações da história. Deixemos-nos interrogar. No processo da nossa fé, o ponto em que estamos hoje não pode ser igual ao que estávamos há um ano atrás e dentro de um ano terá que ser diferente. se não cristalizamos, paramos, congelamos e morremos espiritualmente. Jesus interroga. Deixemos-nos interrogar como os pastorinhos se deixaram interrogar. Não cultivemos a interrogação apenas pela interrogação, mas cultivemos a interrogação como oportunidade de ir mais longe, de dar uma resposta, de progredir no conhecimento de Deus, no amor a Deus, na compreensão da história, na interpretação daquilo que nos acontece. Como Tubit, que ouvimos na primeira leitura narrar, que se vê livre da sua cegueira, são as interrogações que nos fazem ver mais longe. as nossas certezas fecham-nos no que já vemos e cegam-nos. A interrogação alonga o nosso olhar para além daquilo que vemos e abre um horizonte que, quando atingido, revela sempre um horizonte mais além, sempre mais além. Amemos as interrogações, e cultivemos-las como lugar para a resposta. Isto é, não uma resposta também ela estática, mas uma resposta que significa entrar mais profundamente no mistério de Deus. Crês? Fica a interrogação, porque é disso que se trata. que se trata. Fica a interrogação, Fica a interrogação, que se trata. que se trata. Fica a interrogação, Fica a interrogação, que se trata. irmãs e irmãos, irmãs e irmãs, Jesus no Evangelho interpela a multidão, dando a entender que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Oremos ao Pai, dizendo, Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. para que a Igreja, impulsionada pelo Espírito, saiba interpretar à luz da ressurreição a lei, os profetas e os salmos. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. para que os responsáveis da vida pública das nações digam sempre a verdade aos cidadãos e não cedam à tentação da mentira. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Pela paz no mundo, em especial, pelas vítimas do conflito na Ucrânia. Para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. para que os homens e as mulheres que recebem graças saibam reconhecê-las e agradecê-las ao Senhor como fez tubite ao ver-se curado da cegueira. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os cegos, os pobres, os mais idosos, os mais idosos e as famílias que passam por grandes provações recebam de Deus a graça da paz e da confiança. oremos. Oremos. Receio, abri os nossos olhos à verdade. Para que a nossa Assembleia celebrante escute sempre com prazer o que Jesus lhe diz e cresça no amor à Eucaristia. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor nosso Deus, revelai-nos todo o mistério do vosso Filho e atraí-nos totalmente para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Confiando na Vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo Ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por Ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamamos a vossa glória. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste já a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os, na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer-se. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhês aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, e viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Corteiro de Deus Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Eis o Corteiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, que tira o pecado do mundo Dizemos a paz Para a paz Dizemos a paz Amém. Amém. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o Seu povo. E nos deu um Salvador poderoso, na casa de David, Seu servo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Conforme prometeu pela boca dos Seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. E o juramento que fizerabra ao nosso Pai, que nos havia de conceder esta graça. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. E redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. 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 E aí E aí Eu sou o Senhor teu Deus Escuta a minha voz Eu sou o Senhor teu Deus Escuta a minha voz Ah, se o meu povo me escutasse Se Israel seguisse os meus caminhos Alimentaria o meu povo com a flor da farinha E saciá-lo-ia com o mel dos rochedos Eu sou o Senhor teu Deus Escuta a minha voz Oremos Guiai, Senhor, com o vosso espírito Aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho De modo que, dando o testemunho de vós Não só com palavras, mas em obras e verdade Mereçamos entrar no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiveres convosco I will now bless the religious objects Agora Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti-me dignamente a estes vossos servos E fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade Sobre o que invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo Amém Caríssimos Não caleis as interrogações Acolhei-as como oportunidade De ir mais longe Na fé, na esperança E na caridade Vós que acompanhaste esta transmissão Onde quer que estejais Vós que aqui estáis, para onde quer que vades Acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu Que por ser Mãe E ser do Céu Chega a qualquer lugar da Terra Onde mora um filho seu O Senhor esteja convosco Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E dêem paz E o Senhor vos acompanha Graças a Deus Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria A CIDADE NO BRASIL